Gente, eu tô até agora, até hoje, entendeu? Desde ontem, com essa imagem do Jim na minha frente, fazendo... Só a língua da cobra, meu amor! Então hoje vamos dar continuação ao vídeo de ontem. Oi, oi, eu sou o Vini, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês a continuação lá do Jim, sendo o Jim. E vocês perceberam que no final, gente, a gente teve que parar naquele momento lá, gente, da linguinha da cobra, que olha, meu amor, que o Zocu ficou até sem entender o que tava acontecendo. What is happening in this moment, ele pensou, entendeu? Olha, o Jim, às vezes... É, gente, Jim sendo o Jim. Ele, às vezes, aparece com umas coisas assim, do nada. Aparece, mas fazer o quê? É o jeito peculiar dele de ser. Então, gente, se você tá brotando nesse canal que é o Kit Paraquedas, Seja super bem-vindo e não é inscrito ainda, se inscreve aí pra receber sempre os vídeos que a gente postar e, lógico, pra receber 100%, a notificaçãozinha lá, pim, no seu celular, apitar. Você tem que ativar os sininhos aí pra receber notificações de vídeos futuros, tá bom? E agora, bora lá ver o que vai acontecer depois dessa língua de cobra. Você tem a língua de cobra, vai pra frente, meu amor. Vai vir o quê? A língua do tamanduá, entendeu? Vai ser uma coisa... E o canalzinho aí que a gente tá trazendo esse vídeo é o canal do Jungkook97, o nosso xodózinho de canal que a gente sempre traz vídeos desse canal aqui pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito, convido vocês a se inscreverem e a conhecerem melhor o conteúdo deles que eles fazem, que é maravilhoso. Ative aqui os sininhos pra todas as notificações e deixa um likezinho aqui. E agora, bora lá ver o que... Olha, olha a cara que o Jungkook tava fazendo, entendeu? Ele tá tipo assim, aquele riso tipo, ah, o que que tá acontecendo? É, gata, foi só isso. Não. Mas qual é a mentalidade da pessoa em pensar, não vou sentar no banco, não vou sentar no chão, não vou sentar aí no colo de um dos meninos, não. Vou sentar numa televisão, que parece aquela televisão lá da era Jurássica, entendeu? Aquela televisão de caixa, na minha época, quando eu nasci. Lá, 26 anos atrás, era assim a televisão, entendeu? Uma caixa enorme. Gente, ele quebrou o cenário. E os produtores tá assim, puta merda, apaguei meu rim nessa televisão, que hoje em dia é raridade essa televisão, gente. Quem tem ela, se for vender, vende pra uns 10 mil reais. Mentira. Colecionador, talvez. Mas olha... Isso que eu chamo de quê? Botico de concreto. Sentou, quebrou. E você viu que a bundinha dele é em forma de coração, né? Porque quebrou... Quebrou em forma de coração. Olha isso! Quebrou em forma de coraçãozinho. É, gata, até a bundinha dele joga coração. E eu vou mostrar pra você. Eu jurava que ele ia errar essa cacetada na bola. Gente, mas ele é... É bom de mira! Encaçapou a bola de... Gente, a bola foi, meu amor. Os ET tão tentando entender que bola é aquela que chegou na casa deles, entendeu? Que foi pro céu ao infinito e além. Até o zumbi ficou senta... Até o zumbi ficou tipo... Oi! Pum! Pode ter certeza que aquela bola caiu na cabeça de um ET. Vem, capô, sério. Por um momento eu achei que ele tava no vaso fazendo um fosso pra cagar. Eu acho que ele tava. Eu tava imitando isso. Tudo bom. Ah, pronto. As duas girafas. Uma tá dando ser maior que a outra. Não. Eu... Gente, eu achava que o dia era maior que o de mim. Mas não. Eu tô... Não. Olha a bota. Ah, apesar que os dois tavam com uma sola que dava pra aumentar. Mas o Dudin já tava assim uma solona de 5 centímetros aqui, ó. Só que tem 5 centímetros que ele ganhou. E o Dudin não tem tanto assim. Mas amei essa bota. Já quero desfilar pela rua. Imagina eu com essa botona. Eu já tenho 1,95m. Essa bota aqui eu vou com 3... Com 2,10m. Vou sair metendo a cabeça nos filtros e dizia assim, ó. Ai, mas eu amei. Eita, ele tá 10 minutos andando daquele jeito ali, ó. Aumenta. Vem cá, vamos colocar o speed maior. Gente, o Dimin é um cão. O Dimin morrendo ali. Todo. Ai, eu não aguento mais. Tadinho. Ah, pronto. O duelo das mulas. Menina. Dos cavalos. Gente, eu falei mula. Calma. Vamos antes da militância. Eu falei mula porque a mula dá bastante coice, entendeu? Coice, mordida. A mula é diferente do cavalo. A mula já é mais a rede. Já é uma coisa, assim, irritada, entendeu? É o tute da vida. É... A gente pode fazer essa operação, sim. Porque, nossa, olha. O bichinho irritado é o tute. Mas é porque o cavalo é um pouco mais calmo, entendeu? Por isso que tá aparecendo duas mulas. Um dando coice na outra. O que foi? Onde é o final do cavalo. Onde é o final do cavalo. It's soignante. Eu quero falar. Eu quero falar. Só solta aí Gente, que zoião Garota Pra combinar com o tamanho, gata Olha, tá assim de parabéns O Teiro tá nem aguentando, o Diogo tá assim Que merda é essa Nossa senhora Quebrou o chifre que tinha ali Se tivesse algum Meu amor, esfarelou Ai, essa cabeçadinha gostosa Olha Trau Ah Ah, eu dou ela de dedo Ai, gente, o Diinho Com a sua idadezinha Não 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 Ele não colocou a perna dele no braço, né? Alguma coisa ele bebeu nesse dia Ah, eu vou Eu vou dar balaço Não, 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 eu vou dar balaço Ui, desculpa Era pra ser um Gente, era pra ser uma árvore Mas eu acho que uma abelha passou correndo aqui, ó E deixou os rastros dela Então, eu vou dar balaço Pantanho. Nasciunha! Nasciunha! Pantanho. Nasciunha! Não tem problema. Uma foto e uma foto. Uma foto e um vídeo. Nasciunha. Jumai! Jumai! Jumai, Jumai. Jumai! Jumai, Jumai. Quem é que eu estava fazendo isso aqui? Ah pronto, começou A dança do pericano Ok, corta Gente, aí você me fala Qual a idade que você dá pra essa pessoa, entendeu? Qual? Eita, lasqueira, mostra Amei o óculos que parece aquelas balas, sabe? Quando derrete, ela fica assim, parece um açúcar Dá um petalhaco ali que quebra Olha, é uns óculos assim Diferenciados, que deve custar o meu rim, talvez Não, meu rim não, porque tá com problema Tá estragado, porque tá com um pouquinho de pedra Aí vale meu coração, talvez A gata com a mão toda suja de areia E aponta ainda pra câmera E aponta ainda pra câmera É o sol, gente É uma coisa complicada, entendeu? Óleo de canola? Vocês conhecem a amizade entre o John Quilgin, né? Eles começam brincando que tá dando soco um no outro Daqui a pouco tá os dois no chão dando soco de verdade, entendeu? Ó É assim mesmo É assim mesmo quando vai tirar foto no sol Quando você vai assim, olha O zóio chega a fazer assim, chega a lacrimezade Tô tardense aqui na Amei Que ele quer que o macaco voe Meu amor Eu acho que você tá confundindo, não? Macaco Aí tem um agora que se escuta, tá confundindo Acompanha Tá confundindo, agora que o cara Júlio? 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 Quem vieram sem falar o aniversário? Como fica o seu aniversário? Por exemplo, eu não sabia nem que o meu aniversário, entendeu? E eu tenho um negócio assim, não sei se vocês são assim, mas quando a pessoa, igual eu fui no médico um tempo atrás Aí a médica, a menina, como é o nome dela? A secretária falou assim, quantos anos você tem? Meu amor, não me faça pergunta, eu já tava todo cagado, porque eu tava com febre Ela ainda me perguntou do nada qual era a minha idade e o tu estava do meu lado Ele respondeu por mim e eu fiquei assim, ai, pera Gente, ele não sabe nem a idade dele Eu falei, mas gente, é assim, a gente fica nervosa Não pergunte, rap, não Amiga, amiga, disfarça que o crush tá vindo Ai, eu não aguento Ai, Jesus, como eu amo esse grupo Arrasaram Congratuleixo por essa dança, meu amor Ai, gente, esse foi o videozinho do dia e ser do dia Gata do céu, não tem como Esse homem é palhaçada 24 horas É uma alma de criança que habita o corpinho de Barbie dele, entendeu? Que não tá escrito em tanta palhaçada que esse bichinho faz Mas eu amo, gente, esse jeito dele é o meu jeito também de ser E foda-se o resto, tô nem aí Amei o video de hoje Comenta aí embaixo o que vocês acharam Estou lembrando, às 21 horas tem mais videozinhos aqui pra gente assistir Então conto com vocês todos nesse horariozinho, tá bom? Um beijo, um case e até a próxima Fui, tchau Fui, tchau